Já é quinta-feira, dia 9 de novembro. Boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias de hoje está só começando. Professores e alunos do ensino médio e superior participam da semana da matemática e estatística na UFO. Hoje tem vagas para você que procura uma oportunidade de estágio ou emprego no mercado de trabalho. Você tem o hábito de pegar ou oferecer carona, cuidado com os riscos, principalmente ao pagar por esse tipo de transporte clandestino. A indústria brasileira reagiu nos últimos meses, mas em Minas o setor recuou, mesmo com queda de menos de 1%. Você sabia que existe treinamento de goleiros? A posição tem ganhado destaque no futsal. Tem muito mais? O TV Notícias está no ar. Até a próxima sexta-feira, professores, pesquisadores e alunos do ensino médio e superior participam de várias atividades que acontecem durante a 17ª semana de matemática e 7ª semana de estatística. Teve gente de várias partes do país e, claro, representantes da nossa região. Cidades como Ituiutaba, Uberaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. Pablo veio do norte de Minas. Ele já participou do evento antes, mas esse ano é diferente. Voltou como professor e trouxe 20 alunos com ele. O professor dá aulas no ensino médio e também em cursos superiores. Para ensinar em sala, ele precisa driblar aquela ideia comum de que matemática é muito difícil. Atualmente existe um grande desafio por parte dos professores ensinar a matemática. Os alunos colocam em mente que as exatas é um bicho de sete cabeças. Agregar o conhecimento, o conteúdo, junto com um jogo ou uma atividade mesmo mais palpável e deixar a teoria para depois. E combinando esses dois, com certeza vai ser aí uma aula muito bacana. Felipe está no sexto período de matemática da UFU. Viu no evento a oportunidade de apresentar um trabalho que desenvolveu durante o curso. Meu trabalho é sobre geometria hiperbólica. Ela é uma geometria diferente do que a gente conhece no ensino médio, no ensino fundamental e até aqui na faculdade, que ela não é uma matéria obrigatória aqui na faculdade. Ela difere basicamente da nossa geometria pela questão do paralelismo que a gente tem. A gente tem duas setas paralelas e elas vão ser únicas. Aqui não, aqui vai existir infinitas setas paralelas. Nestas imagens estão retratadas matemáticas brasileiras. O objetivo dessa exposição é homenageá-las e incentivar as mulheres que se interessam pela matemática a atuar na área. Os banners contam um pouco sobre a vida de oito pesquisadoras. A mostra, o objetivo é divulgar um pouquinho da vida de cada uma e tem uma curiosidade muito interessante em cada um desses banners. Se for filmar bem de pertinho, no fundo, a gente tem o nome de todas as pesquisadoras matemáticas que ela encontrou com o currículo na plataforma LATES. São em torno de 500. Enquanto os homens tinham vários, as mulheres só 500 ela encontrou na matemática. Todas elas vão ter os nomes escritos aí no fundo. Cristiane é professora da UFU no Campus Pontal e explica que a matemática surgiu nas antigas civilizações. Tem três hipóteses para o surgimento da matemática. Que nasceu para atender essas necessidades, nasceu em rituais religiosos e nasceu também com a manifestação da arte. Então são essas três hipóteses que o historiador Ives considera como hipóteses do nascimento da matemática. E já que a matemática é espaço para todo mundo atuar, na programação também terá uma competição que atrai alunos do ensino médio de Uberlândia. 62 equipes se inscreveram para participar da maratona. O objetivo é atrair esses meninos do ensino médio, primeiro para a universidade, para conhecer um pouquinho mais o espaço aqui dentro, e depois para divulgar os cursos de matemática e estatística da universidade. Quem sabe atrair um pouquinho desses meninos para as duas graduações aqui da universidade. Como é bom ver o envolvimento desses estudantes aí com a área de matemática, principalmente na condição de futuros profissionais da área. Você procura uma oportunidade de estágio ou emprego? Tem vaga para Uberlândia região. Veja no nosso quadro o mercado de trabalho. Vaga de emprego para auxiliar central de atendimento. Salário de R$ 1.450,00 mais benefícios. Oportunidade para auxiliar fiscal. O profissional precisa fazer cadastro de produtos e outras atividades exigidas. Remuneração a combinar. Vaga para assistente de RH. A empresa pede que o candidato tenha conhecimento de departamento pessoal, admissão e demissão. Salário de R$ 1.500,00 mais benefícios. Oportunidade de estágio em enfermagem. O salário é de R$ 650,00 mais benefícios, como vale transporte, ticket e uniforme. Uberlândia também tem vaga de estágio para quem está no ensino médio e tem pelo menos 16 anos. As oportunidades são para atendimento, auxiliar administrativo e telemarketing. A remuneração varia entre R$ 400,00 e R$ 700,00. Quem tiver interesse nas vagas disponíveis em Uberlândia pode entrar em contato pelo telefone 3239-3474. A indústria brasileira vem reagindo ao longo do ano. Dados do IBGE, divulgados ontem, mostram que de janeiro a setembro, o setor industrial acumulou alta de 1,6% em relação a igual período do ano passado. No terceiro trimestre, de julho a setembro, a produção industrial cresceu ainda mais, em média 3% em 13 dos 15 locais pesquisados. Mas em Minas, no mês de setembro, a indústria recuou. A queda foi pequena, 0,8%. Analistas encaram esta queda como pontual e apostam na recuperação do setor no Estado. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo para amanhã. E mais, você tem o hábito de pegar ou oferecer carona, cuidado com os riscos, principalmente ao pagar por esse tipo de transporte clandestino. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas nas escolas municipais de Uberlândia para o próximo ano letivo. A inscrição não garantirá a vaga e não terá validade como matrícula, mas é o primeiro passo para tentar conseguir que a criança ou adolescente estude na escola mais próxima de casa. O menor de idade deve ir acompanhado dos pais a alguma escola da rede municipal, com os documentos dos candidatos e dos pais. A inscrição também pode ser feita pela internet e que é o mais recomendado pela Secretaria de Educação. Basta entrar no site da Prefeitura, www.uberlandia.mg.gov.br, na aba Inscrição Escolar 2018. Reforço, a inscrição deve ser feita até o dia 17 deste mês. Hoje o dia amanheceu um pouco mais fresco. Temperatura na casa dos 16 graus pela manhã. Tempo bastante nublado. Deve chover nesta sexta-feira. A previsão completa você vê agora no Mapa. Em Uberlândia deve chover amanhã. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 21 graus. Em patrocínio, a temperatura varia entre 15 e 20 graus. Também tem previsão de chuva para esta quinta-feira. Tempo nublado com pancadas de chuva em Coromandel. A mínima prevista é de 18 e a máxima não deve passar dos 23 graus. A quinta também vai ser chuvosa em Iturama. Mínima de 18 e máxima de 24 graus. E em Monte Carmelo, o tempo deve ficar nublado e com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. Você tem o hábito de pedir ou oferecer carona? Muitos consideram uma opção boa e barata, mas na prática oferece riscos. Inclusive, quando envolve pagamento. Mesmo que para a juro de custos, é considerada transporte clandestino. Recentemente, uma jovem acabou sendo assassinada durante uma viagem aqui para Minas. A Laísa mora em Belo Horizonte, mas é de Nova Serrana, região centro-oeste de Minas. A publicitária costuma ir ao interior pelo menos uma vez por mês. Para dar aquela ajuda no combustível, ela oferece caronas em redes sociais. Em meados de 2013, surgiu o grupo de carona, que é uma forma das duas pessoas se ajudarem. Tanto para quem oferece carona, que vai com o carro vazio, é uma forma de custear a gasolina. Tanto para quem pega carona, que é mais rápido, não vai parando, como os ônibus. E as pessoas normalmente combinam de deixar em casa ou mais próximo. Então, é uma forma de se ajudar. Com a popularização da tecnologia, é cada vez mais comum vermos pessoas oferecendo ou pedindo caronas em redes sociais. Em muitos casos, motorista e passageiro não se conhecem. De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, a carona compartilhada não é considerada um transporte autorizado. E quando há cobrança de valores, a prática se caracteriza como um transporte clandestino. Os motoristas que desrespeitam a legislação podem pagar multa no valor de R$ 1.625,70, podendo dobrar o caso de reincidência. Foi numa carona compartilhada pelo WhatsApp que Kelly Cristina Cadamuro, de 22 anos, foi assassinada. Ela tinha saído de São José do Rio Preto, em São Paulo, para Itapajipe, em Minas. O acusado foi preso e disse à polícia que entrou no grupo de carona apenas para praticar crimes. O ambiente digital propicia para o usuário final a questão da anonimidade, a questão da falsidade ideológica. E, obviamente, isso está implícito um risco. Qual o risco? De alguém acreditar num perfil falso. Na dúvida, não faça. Não aceite esse tipo de risco. Porque as consequências podem ser funestas ou fatais. Há aplicativos que oferecem carona paga. A opção é considerada mais segura, porque há um cadastro do motorista e do usuário e as empresas têm uma responsabilidade jurídica. Alguns grupos de redes sociais já possuem regras para garantir a segurança dos membros. Itens como a exigência de identificação do motorista e do caroneiro e a necessidade de registro da placa do carro são requisitos. É feita também uma avaliação da carona. Nesse caso, o motorista ou caroneiro pode até mesmo ser excluído do grupo. A Laísa, por exemplo, decidiu criar um grupo só para mulheres. A gente também divulga caronas, mas a gente avalia as pessoas do grupo geral, que são quase 260 pessoas, então a oferta de caronas lá é maior. Então, por exemplo, uma pessoa ofereceu a carona lá, as meninas perguntam se alguém já foi com ele, é seguro, é tudo certo. E aí está sendo uma forma de nos assegurar das caronas oferecidas lá. Há dois anos, Pedro criou um grupo de caronas no WhatsApp para quem mora no bairro Buritis e estuda ou trabalha na UFMG. Já são 250 membros e para fazer parte é preciso alguns requisitos. Tudo em prol da segurança. A pessoa tem que liberar a foto do WhatsApp, colocar o nome e tem que fazer um cadastro. Cadastro do carro, colocar a placa, endereço, telefone, e-mail. As preocupações são em evitar quem tem pessoas desconhecidas no grupo ou de má fé. Então só pode entrar no grupo se você for indicado e se você for amigo de alguém que já está no grupo. E como nós vimos aí na reportagem, de fato, a carona é uma opção boa e barata, mas tem os riscos, então todo cuidado é pouco. Depois do intervalo, você sabia que existe treinamento de goleiros? A posição tem ganhado destaque no futsal. E ainda, escritora de Uberlândia vai representar a cidade no Festival Literário em Araxá. O TV Notícias volta já. Termina amanhã o prazo para quem tem interesse em participar do Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A inscrição deve ser feita a partir do meio-dia no núcleo de gestão do programa na Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Avenida Anselmo Alves dos Santos, número 600, no Bloco 2, do Centro Administrativo. Mais informações pelo telefone 3239-2952. No futsal, quatro jogadores ficam na linha e um no gol. E a posição de goleiro tem ganhado destaque no mundo do futsal. Cresce o número de pessoas que se preparam para tornar treinadores de goleiros. O treinamento começou com a apresentação de goleiros compartilhando experiências. Depois do bate-papo, foi hora de entrar em quadra para treinar alguns fundamentos, como velocidade, reação e posicionamento dentro do gol. A atividade prática foi organizada pelo Grupo de Pesquisa e Ensino em Futsal da Universidade Federal de Uberlândia. O principal objetivo é fazer a relação entre ensino, pesquisa e extensão. São as atividades que o grupo já desenvolve. O ensino é a disciplina na graduação, no curso de Educação Física. A pesquisa, os nossos alunos são formados no final do curso para desenvolver um TCC e eles fazem a pesquisa na modalidade de futsal, os alunos interessados. E a extensão quer trazer a possibilidade dos nossos alunos aprenderem uma nova ação dentro da profissão, que é o treinamento de goleiros. Eduardo conta que nos últimos cinco anos, cresceu a demanda por treinadores de goleiros no Brasil. O curso tem o objetivo de divulgar essa nova possibilidade de atuação no mercado. Essa ação, essa dinâmica de treinamento de goleiros, ela é relativamente nova dentro da modalidade. Então não existia um treinamento específico para goleiros do futsal. Então esse curso também vem suprir essa necessidade, mostrar aos nossos alunos, futuros profissionais, que eles têm uma nova área de atuação. Lucas é estudante do curso de Educação Física da UFU e participa do grupo de pesquisa e ensina em futsal. Conta que sonha um dia se tornar treinador de goleiros. Se tudo der certo, tornar um grande profissional na área do futsal, no caso como técnico, preparador físico, ou até mesmo como um acadêmico que está ligado à área do futsal. O curso de extensão tem a duração total de oito horas. Participam estudantes de várias faculdades de Uberlândia, profissionais da área de Educação Física e goleiros. O goleiro hoje, para se destacar, ele tem que ter, é o que a gente fala, tem que ter primeiramente muita disposição. O goleiro nós conseguimos fazer, a gente consegue formar. Ele pega ele novo, a gente pega aquela pedra na lama e transforma ele num diamante. Então, basicamente, o que ele tem que ter é uma disposição para aprender. Ayrton tem experiência na área. Conta que já foi campeão mineiro de futsal categoria sub-13, é goleiro da equipe da UFU e da Atlética da Fisioterapia. Eu já treino com o pessoal do CTLG, eu treino com eles aos sábados. E hoje eu tive a oportunidade de pegar uma aulinha a mais aí com eles, né, para acertar os últimos detalhes, que a Olimpíada já começa esse final de semana, né. E aí, a gente tem que estar sempre se preparando para poder ajudar a equipe nessa competição, que é muito importante para a nossa atlética. Luiz Gustavo foi um dos ministrantes do curso. É dono de um currículo espetacular. Em 2014, jogou na Seleção Brasileira Sub-20. Atuou profissionalmente no time do Corinthians e se tornou empresário ao criar um centro de treinamento para goleiros em Uberlândia. Dá dicas para quem sonha em seguir a carreira no gol. Sempre é importante a gente acreditar na gente e buscando, trabalhando, trabalhando, melhorando a nossa técnica, que uma hora chega lá. Araxá vai sediar a sexta edição do Festival Literário, realizado pelo Ministério da Cultura e também pelo Circuito Cultural. Vários autores de renome nacional e internacional virão para o Circuito Mineiro de Literatura. Eu recebo aqui no estúdio a escritora de Uberlândia, Fernanda de Oliveira, que vai representar muito bem a nossa cidade. Vai também falar um pouquinho mais sobre a importância desse festival. Fernanda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Qual é a importância de participar desse festival, inclusive porque não é a primeira vez que você participa, não é mesmo? Não, não é a primeira. Como sempre, é uma honra participar, porque Araxá é uma preciosidade para Minas Gerais. E o festival é muito bonito, grande. Como escritora, é uma satisfação imensa. E como curadora do Elicera aqui com o Humberto, nós admiramos bastante o trabalho do Afonso, que faz maestralmente esse evento maravilhoso. Que bom. A gente tem alguns nomes, né, inclusive, que vão participar. Tem muita gente conhecida, não é mesmo? Sim. Eu estou até ansiosa, porque eu até brinco. Além de ser uma escritora, eu também sou fã. Então, teremos o Mia Couto, Bruna Lombardi, José Eduardo Agualuza, a Fernanda Takay do Pato Full, a Fofa Paula Pimenta, e vários outros escritores de Araxá, que eu adoro muito, José Santos, Rafael Nolli, Luiz França, o Rodrigo Férez, várias pessoas, assim, super bacanas. Como é que funciona a sua participação? Porque eu sei que você é uma escritora de muitas obras, inclusive, principalmente na literatura infantil, infantil, juvenil, mas na infantil. Como é que é a sua participação? Porque hoje é tudo muito multimídia, né? A gente tem o livro escrito, mas também tem outras mídias envolvidas para levar as histórias, para levar a música e muito mais, não é mesmo? Sim, eu participarei de uma mesa junto com o meu amigo Augusto, e a Isabela Bittar, ela vai fazer a mediação, uma amiga belíssima aqui de Uberlândia, atriz, e também vou fazer várias contações de histórias, junto com o pessoal de lá de Araxá também, Fazenda Feliz, mostrando o Zoic, Que são os personagens principais das suas obras, né? Exatamente, o Zoic estará lá, o alienígena mais carismático desse Brasil, e eu como feliz, né? A tia Feliz, que as crianças brincam tanto, eu estarei lá com a minha mala de apetrechos, cantando e brincando com todos. Vai ser muito, muito bom. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua história como escritora, pode acessar o quê? Uma página, para as pessoas entenderem onde pode ir lá e encontrar esses personagens que você disse aí. Ah, pelo YouTube é fácil, canal da Feliz, separado, é uma brincadeira com o meu nome, né? Fernanda. A gente tem aqui, ó, canal da Feliz, inclusive um nome muito sugestivo até para YouTube, eu acho que é muito legal para vídeo também. É isso aí. E também o meu site é www.fernandadeoliveira.com.br Muito importante, porque é uma escritora nossa, né? E que vai representar muito bem a gente num festival com tantos nomes importantes. Só para a gente fechar, quem quiser saber mais sobre a programação, o dia, inclusive os dias que acontece o festival, o que a gente pode falar para quem tem? Então, é só acessar, é, Fliarachá no Google, que você vai achar toda a programação do dia 15 ao dia 19, e está recheado de coisas super bacanas, porque eles estão fazendo com muito carinho a Tati, o Jonathan. A gente acaba conversando bastante, né? Para ajudar nessa divulgação, porque é muito importante a gente prestigiar os festivais literários do Brasil, porque é isso que fomenta, que vai dar cidadania, que vai dar o gosto pelo livro. E valoriza principalmente a nossa cultura e a nossa educação de uma forma geral, né? Formação para a vida, inclusive, não só formação intelectual. Exatamente, exatamente. Sem o livro, a gente não vai a lugar nenhum. A gente tem que aprimorar intelectualmente. E nós, jornalistas e professores, reforçamos sempre isso que você acabou de dizer. Fernando, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. O prazer foi meu. Muito obrigado. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para 7 da noite. Um abraço e até lá. E o TVU Notícias de hoje termina aqui.